Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Vamos ao nosso bate-papo de concurseiro, pessoal. Hoje eu quero trazer uma dica para vocês acerca de revisão. Vamos falar um pouquinho aí de curva de aprendizado ou curva de esquecimento, né? Sabemos que cada um tem aí o seu ritmo de aprendizado, mas em média existe aí uma curva de esquecimento, por isso é muito importante você revisar. Falando de relembrar ou esquecimento, eu nunca me esqueço aqui dois episódios aí nessa jornada de concurseiro que me marcaram muito, né? O primeiro deles foi a primeira vez em que eu fui aprovado em um concurso público, né? Era um concurso aí militar e que tinha diversas fases, né? Isso muito comum aí nos concursos militares. Mas uma coisa me marcou e que eu nunca esqueço foi o fato de que 534 candidatos foram aprovados para a segunda fase. Nós tínhamos ali cerca de 9.400 candidatos. Esse segundo número eu já não lembro muito exatamente, somente aqui a grandeza, né? E esse número de 534 para 9.400, daí cerca de 5,6% de aprovados para uma segunda fase. Isso demonstra realmente, né pessoal, que pouca gente realmente está ali no âmbito de um concurso público brigando pelas vagas mesmo, né? Que está ali preparado, ali no topo, para disputar com os melhores candidatos, né? E outro episódio que me marcou bastante foi quando aí já na vida civil eu fui fazer um concurso, na época, um concurso para Caixa Econômica Federal e eu lembro que a banca era a CESP, nunca me esqueço, né? A temida CESP e eu realmente ali não tinha experiência nenhuma com esse tipo de concurso, concurso civil, né? E também, ainda mais, né? Um concurso do tipo CESP, onde uma errada anula aí uma correta. Então o que que acontece? Eu lembro muito bem esses dois números, lembro de que a minha pontuação foi 17 pontos na prova específica e na prova de conhecimentos gerais foram 24 pontos. Isso ficou muito aquém do mínimo ali daquela prova, do mínimo, né, para você, o mínimo estipulado pela banca e ali eu pude ver realmente que eu não estava preparado para esse tipo de concurso, né? Então, falando de esquecimento, né, de lembrança, vamos falar de retenção de conhecimento, né? Existe um estudo de Herman Amigos que fala acerca da curva do esquecimento, tá? Então, o que que acontece? Se você estuda algo hoje, as chances ou a retenção, a retenção que você tem no dia seguinte já é uma retenção muito pequena e à medida que o tempo passa, esse conhecimento realmente vai tendendo ali para um percentual muito pequeno de retenção. Então, os estudos mostram que quando você estuda um assunto, você deve fazer revisões imediatas. Se você estudou uma disciplina hoje, um determinado assunto hoje, você deve retomar esse assunto já no próximo dia. Antes de começar ali um novo assunto, você retoma, faz uma revisão daquilo que você estudou hoje, pega ali as suas anotações principais, aquilo que você destacou como importante, faz uma revisão e no âmbito de probabilidade estatística, pessoal, resolvam exercícios, tá? Isso é realmente o que consolida aí o seu aprendizado, resolver exercício todos os dias. Então, a partir dessa primeira revisão, você programa outras revisões em espaços de tempo, um pouquinho mais distanciados, né? Se você revisou no dia seguinte, você já passa aí dois dias, três dias para retomar aquele assunto e até que você tenha aí revisões bem distantes, mas de forma que você já reteve, já consolidou aquele conhecimento na sua memória e, portanto, chances são que você não esqueça realmente aquilo que você estudou lá no início, tá? Um erro muito grande que muitos concurseiros cometem diante do conteúdo programático é achar que você tem que varrer, primeiramente, ali todo o conteúdo programático da prova e depois voltar com revisões. Não faça isso, esse é um método que vai realmente tender a ter uma absorção de conhecimento, uma retenção de conhecimento muito baixa e, nesses ciclos de vai e volta, chances muito grande que você não retenha quase nada do seu conteúdo a ser trabalhado para um concurso público. Então, uma dica muito relevante, tá? Faça revisões, revisões imediatas, organize o seu tempo de modo que você possa fazer essas revisões programadas aí nesses intervalos de tempo porque isso vai otimizar a sua retenção de conhecimento. Então, pessoal, essa dica que eu queria trazer para vocês, a programação de revisões imediatas, tá? Se você não praticava essas revisões imediatas, começa a praticar porque, certamente, você vai ver aí um diferencial na sua preparação. Se você tem gostado dessas dicas, se tem sido útil para você esse bate-papo de alguma maneira, deixa aí nos comentários as suas impressões, se você já conhecia essa metodologia de revisões e vamos bater num papo aqui. Chances são de que eu traga mais conteúdo nesse campo aqui para ajudar você na sua preparação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.